Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. O Clone, capítulo 117. Zem fica calado. Ele faz um convite para Jade andar com ele na Medina e lhe dá uma joia. Abdu faz um convite para os noivos que arrumou para mim e Samira para que venham até a residência de Ali. Albieri planeja de levar Léo nas ruínas para Ali o ficar conhecendo. O Guru Raposão dá alguns conselhos para Lidiane. Mel não fala a verdade para Xande quando ele a questiona. Dalva diz que Mel chegou em casa muito alterada. Jade fala em fazer para Zen a dança que ele mais gosta. Leônidas não deixa que Ivete diga o que está acontecendo no Brasil. Os dois combinam casar. Mel chora muito quando Xande é duro com ela. Said fica aborrecido quando Zen informa que vai demorar mais um dia para devolver a noiva. Nazira fica comovida quando sabe que Abdu e Mohamed trataram um casamento para ela. Samira começa a implicar com seu pretendente. Alicinha e Escobar sentam com Roger e Clarice em um restaurante. Música Música